Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui novamente com vocês e espero encontrar vocês na Santa Paz. Bom gente, hoje a gente vai bater papo, vamos falar alguma coisinha aqui pra vocês e eu espero que vocês fiquem até o final. Então, por favor, se liguem aí no nosso próximo vídeo, tá bom? Oi pessoal, então, hoje a gente vai falar um pouquinho da carabina caçadora, vou falar um pouquinho das melhorias que a gente vem fazendo nela e com certeza vocês vão gostar. Vou começar a contar uma por uma aqui e vou falando algumas melhorias que foram colocadas e o que vai acontecer, gente? Vocês estão vendo essas quatro carabinas que estão aqui? Essa pistola, essa 9mm, essa aqui que era pra ser a caçadora nova e essa aqui é a caçadora B. São quatro armas, são quatro armas, tá? Dessas quatro armas a gente vai montar apenas uma arma, só uma. A gente vai pegar o que tem de melhor nas quatro, tudo que a gente acha de bom nas quatro e vamos colocar em apenas uma carabina, tá? Essa aqui era pra ser a carabina malvada, a gente abandonou o projeto. Essa aqui também nós abandonamos o projeto e a AB também abandonou o projeto. Então, nós vamos pegar dessas três aqui e vamos colocar apenas naquela lá, tá? E vocês vão gostar das ideias, vocês vão acompanhar as ideias, tá bom? Mais uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês que essa aqui é uma das nossas primeiras carabinas. Vocês podem ver que o frame era em cima aqui, uma abertura bem grande, um pistol grip mais grosso, um supressor menor, né? E com várias coisas que a gente já melhorou, né? Nas últimas e a gente vai continuar melhorando ainda. Falta agora só eu fazer aqui o teste da válvula turbinada chinesa pra vocês, de agrupamento, de potência, rendimento pra mostrar pra vocês. Não esqueci disso ainda, mas eu vou começar a falar aqui agora das melhorias que vão ser colocadas nas próximas caçadoras, tá? Nós não temos caçadoras pra entregar, tudo vendido. Então, agora eu acho que daqui nós estamos em abril, final de maio, talvez, talvez entre realmente a nova caçadora. Mas a gente vai fazer os vídeos de todas essas daqui, mas vou falar algumas coisas que a gente já sabe que vai ter na nova caçadora, tá bom? Vamos começar então aqui com uma das coisas que eu acho mais importante. Todas as caçadoras, a partir de final de maio, já vão com cilindro grande, tá? Todas as caçadoras. Não vai ter nenhuma mais com cilindro pequeno, tá? Então, a partir de maio, todas as caçadoras vão ter cilindro grande de 450 cc. Com a válvula grande, com essa válvula nossa aqui, e com essa coronha, tá? Por que essa coronha? Porque essa coronha aqui é a coronha que a permite você ter a melhor visada, você encostar. Existem umas coronhas chineiras, você faz um papo aqui em cima, uma coisa de bochecho horrível, então a gente não vai colocar. Vamos fazer essa coronha aqui, parece ser simples, mas não é. Essa é a melhor coronha que existe hoje no mercado, e a gente vai colocar na caçadora. Cilindro de 450 cc e válvula de alto fluxo. Detalhe, a nossa válvula, ela, com certeza, vai gerar muita energia, que a gente vai mostrar isso aqui pra vocês na prática, tá? Nos testes. Mas eu vou mostrar o que é mais legal nessa válvula, é como você instala ela e retira ela. Pessoal, olha que simplicidade que vai ser você trabalhar com cilindro grande. Olha só. Vou tirar a luneta. Soltei aqui, ó. Olha que praticidade essa luneta. Essa luneta é top, né? Então, retira a luneta aqui. Aqui em cima tem um parafuso que você vai soltar. Solta esse parafuso. Solta aqui essa contraporta. Está aqui o nosso cilindro de 450 cc com a válvula grande de alto fluxo. Essa válvula grande, com certeza, vai te dar mais rendimento nos disparos. E, com certeza, vai te dar muita energia, vai te entregar muita energia. E olha como ela é simples de te retirar e simples de colocar. Está vendo essa contraporta aqui? É só pra ele não ficar jogando. Então, todas as caçadoras, a partir de final de maio, vão ser este cilindro com esta coronha e com esta válvula. Inclusive, essa válvula também a gente fez pequenas modificações nela, pra que ela seja mais fácil ainda pra você dar manutenção, tá? Então, quem tem essa válvula aqui já, pode ficar tranquilo. É a mesma válvula, a gente só fez algumas modificações pra que a manutenção fique mais fácil ainda, tá bom? Vamos colocar de volta? Olha que simplicidade pra colocar de volta essa válvula. Olha só. Não tem que ficar usando chave, não precisa fazer nada. É só pegar aqui. Bom, você colocou aqui na posição... Colocou aqui na posição aonde você faceou aqui, você consegue ver aqui a parte interna com aqui, você vem e aperta a contraporta aqui. Aperta a contraporta, olha. Ela fica um pouquinho jogando, né? Dá mais um apertinho com a mão. Preste minha atenção. Dá mais um apertinho com a mão. E aí você vai apertar o parafuso aqui. Apertou o parafuso. E você tem uma válvula grande. E você pode escolher o lado. Se quiser jogar o manão pro lado de lá, você pode colocar. Então, fica a seu gosto. Então, todas as caçadoras vão ter esse cilindro com essa válvula, tá? Independente de qualquer coisa, tá bom? Outra coisa que não vai faltar na caçadora a partir de maio são canos longos, tá? A gente não vai ter mais esse cano de 27 polegadas, tá bom? Vamos trabalhar apenas com cano de 24 polegadas ou 18 polegadas, mas vai servir na mesma carabina e vai servir no mesmo supressor. Então, no mesmo supressor, você vai poder colocar tanto cano de 24 polegadas quanto cano de 18 polegadas. Esse supressor foi feito para essa carabina e graças a esse supressor aqui, a gente mudou o projeto todo da carabina entre aspas, né? Nós baseamos todo o projeto em cima desse supressor. Por que foi baseado em cima desse supressor? Vou mostrar aqui para vocês. Supressor que você pode retirar com a mão. Tá? Você retira com a mão, você tem acesso a todo o mecanismo aqui. Mecanismo de martelo, mecanismo de mola, mecanismo de briche. Mas ele também desmonta. Olha só. Tá vendo? Ele desmonta. Aqui é uma bucha que é rosqueada na ponta do cano que vai ser rosqueada em qualquer cano tanto no 18 quanto no de 20 polegadas. Ele é uma bucha bem longa para que não vibre o cano para o cano não vibrar dentro do supressor. Olha só como é longo aqui, ó. Tá vendo? Olha só como é longo. Tá demorando para tirar. Mas vocês estão prestando atenção que eu estou fazendo tudo isso apenas com as mãos. Olha só. Ó. Literalmente ele tem uma rosca aqui. Além de roscar na ponta do cano ele fica, olha o tanto que ele fica aqui dando suporte para não vibrar o cano. E olha a grossura da parede desse cano aqui. É muito espessa mesmo. Que é para resistir a pancadas mesmo. Você pode usar isso aqui até para matar um porco. Tá na cabeça dele. Tão grosso que é e tão restante que é. Mas o detalhe desse supressor é o seguinte. Ele desmonta todinho. Olha só. Olha. Ele desmonta todinho, todinho, todinho. Olha só. Fica só um tubão aqui. Extremamente resistente. O que que acontece? Se algum dia você for mudar de calibre, por exemplo, colocar um calibre 9 milímetros, por exemplo, com o mesmo supressor você vai conseguir fazer isso. Você simplesmente, essas arruelas aqui você vai passar para 10 milímetros. A ponteira você passa para 10 milímetros também. E pronto. Você já tem um supressor para 9 milímetros. E agora vamos montar aqui de novo. Vocês podem ver que é fácil. Muito fácil. Coloca aqui um. Coloca uma arruela. Caiu lá dentro. Coloca outro tubo. Coloca outra arruela. Coloca outro tubo. Coloca outra arruela. Aí vem essa daqui que tem esse suporte de mola. Ó. Nem estou olhando, tá vendo? Aí vem a mola. Então se o seu cano for de 24 polegadas vai dar certo aqui. E se o seu cano também for de 18 polegadas também vai dar certo nesse supressor, tá vendo? E olha só como é bem feito esse supressor. É um espetáculo. Não faz barulho nenhum. É um dos melhores supressores que eu já tive na minha vida. Tanto é que é o supressor que equipa a caçadora AP. Tá bom? Então olha para eu colocar de volta. Não é? Tá aqui de volta. O supressor tá firme ali. Tá tudo certinho. Né? Todas as nossas armas vão ser baseadas nessa caçadora AP. Então tudo que a caçadora AP tem de bom a gente vai colocar nas outras armas, tá? Então vou botar ela aqui para a gente pegar o que tem de bom nas outras, tá? A pistola. O que tem de bom na pistola, tá? O que tem de bom na pistola? A pistola é muito leve, muito bacana. É o sistema de gatilho com o novo pistol grip. Ou seja, hoje você tem acesso ao sistema de gatilho você soltando apenas dois parafusos. você vai soltar esse parafusos aqui. E aí, ó, você soltou esses dois parafusos, você tem acesso ao sistema de gatilho, aonde você pode lubrificar, aonde você pode fazer um polimento aqui na lana de gatilho. Isso deixa muito mais fácil para você dar manutenção e eu só usei essa chave. Essa tala, você também pode trocar. Essa tala aqui é a mesma tala da pistola 1911. Então você pode colocar qualquer tipo de tala aqui. Eu coloquei essa de madeira, tá? Ficou muito bonito. Mas o que acompanha originalmente é essa tala aqui, ó. Essa tala aqui que acompanha esse sistema de gatilho aqui. Então vocês podem soltar, ó, usando aquele mesmo parafuso lá. Você solta esses dois parafusinhos e troca a tala. Tá vendo? Então o que que acontece? Essa caçadora aqui, ela vai receber esse sistema de gatilho aqui. Esse sistema de pistol grip novo. É um sistema de pistol grip muito bem acabado, fininho, fácil de pegar, não tem rebarpa, não tem nada. Então, show de bola. Então, todas as caraminhas vão sair com esse sistema de gatilho, tá? Vou voltar aqui novamente. Tá aqui o novo sistema de gatilho, o novo sistema de pistol grip. Todo em alumínio, ou seja, a estrutura dele é muito resistente. E o pistol grip aqui muito bem acabado. E você pode realmente escolher qualquer pistol grip. De 19-11. Então vai ficar muito mais fácil de você embelezar a sua arma, deixar a arma com o seu jeito. Isso é muito, muito bacana. Vamos colocar aqui de volta. Vocês vão ver que é um... Deixa eu... Vamos colocar aqui de volta. Tá vendo aqui? Tá aqui de novo aqui o sistema de gatilho com pistol grip da 19-11, que ficou muito bacana, tá? A vantagem que a pistola tem é ter um cano curto, não é? Um cano de 12 polegadas. Então, esse cano curto de 12 polegadas, a gente vai poder colocar nesse mesmo frame que vai ser lançado em maio. Vou tirar aqui, ó. Vou falar algumas qualidades desse novo frame, tá? Então, hoje... Vou soltar aqui. Pessoal, isso aqui é um projeto piloto, né? Eu falei pra vocês, isso aqui é um protótipo. Então, hoje, a regulagem da mola, você vai fazer com a mão, ó. Você vai girar essa contraporca aqui. Gira essa porca. Ajeita, porque você quer mais pressão na mola. A outra porca, você trava ela. Então, você vai dar mais pressão na mola no martelo, ou menos pressão na mola no martelo. Antes, você precisava de uma chave álbum pra fazer isso. Então, hoje, você não precisa mais. Basta você retirar o cano e fazer essa regulagem aqui com a mão, tá? Esse aqui é o primeiro que foi feito. Então, o que que acontece? Eu tô avaliando ainda a necessidade de melhorar ele, ou piorar, mas vai melhorar, né? Então, estou analisando se realmente funciona. Pelo pouco teste que eu já fiz, funciona, meu. Vale a pena investir nisso. Vocês podem ver que o handguard aqui, esse handguard aí voltado da China, é um handguard caro, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Prestem atenção. Olha só, o cano de 12 polegadas. Tá aqui o cano de 12 polegadas. Você vai colocar o cano de 12 polegadas aqui. É claro que esse cano, pessoal, de 12 polegadas, ele vai ter esse sistema aqui de ajuste de mola. Não vai ser esse sistema aqui, não. Isso aqui é porque não deu tempo de fazer. Então, vai ser colocado aqui. Então, você vai ter uma arma com cano de 12 polegadas. Uma arma com cano muito curto, que você vai utilizar o supressor de ponta de cano, de boca de cano, tá? Então, o único cano, o único cano que vai ser supressor assim, é o cano de 12 polegadas, tá? Então, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui. Então, você vai ter uma carabina muito compacta, muito pequena mesmo, que você vai ter o cilindro grande. Você vai ter esse cilindro grande aqui. Vocês estão vendo? Tudo que é de bom, a gente vai colocar na caçadora. Então, como ela vai ter o frame mais curto, você vai poder colocar o cano de 12 polegadas. Se você quiser tirar aqui o supressor, por exemplo. E colocar o novo kit de arbol, que vai estar mais barato a partir de maio. Você vai colocar o kit de arbol aqui e você vai poder atirar flecha também, com a vantagem de ter o cilindro grande, tá? Então, a pistola, apesar desse modelo aqui ter ficado muito leve, essa nova caçadora vai absorver tudo isso aí. Porque vai continuar sendo uma arma curta, só que com uma autonomia muito grande de disparos. Então, a gente não vai utilizar mais esse sistema aqui de pistola, tá? Então, vou fazer o vídeo para vocês, vocês vão acompanhar. Mas, o que vai ser a partir de maio, é a carabina A5, que você vai poder comprar o cano de 12 polegadas à parte, tá? Qual é a vantagem de você ter esse sistema novo? Você pode usar qualquer tipo de cano e comprimento de cano limitado até 24 polegadas, tá? Por isso que a gente abandonou o cano de 27 polegadas. A gente não vai ter cano de 27 polegadas mais. Vou mostrar um cano de 24 polegadas para vocês verem. Aqui, o cano de 24 polegadas vai ter esse sistema aqui, ó. Esse sistema de ajuste de mola, que vai estar aqui o sistema de ajuste de mola. Mas, vamos colocar aqui o cano de 24 polegadas. Ok, olha o cano de 24 polegadas aqui, como ficou bonito esse cano de 24 polegadas, tá vendo? Ficou um cano muito bacana. Como esse supressor tem peso a mais do que os outros supressores, a arma fica totalmente estabilizada no tiro de mesa, tá? Fica totalmente estabilizada, não tem variação não. Ela fica firme numa mesa, melhorando em muito a precisão, tá? Melhora demais a precisão. Então, está aqui ela com um cano de 24 polegadas. Então, vocês podem ver que a gente está pegando essas quatro carabinas e colocando em apenas uma, tá? Então, por isso que esse sistema é um projeto de luto. Cleverson, e o handguard, Cleverson? O handguard vai ser um acessório que você vai poder usar em alumínio. O chinês, né? Você vai poder comprar o de alumínio chinês. Ele vem com essa peça aqui que é utilizada em fuzis mesmo, de airsoft, ou fuzis de arma de fogo, tá? Que chama, esqueci o nome, tá? Não lembro o nome disso aqui não. Mas ele tem uma rosca aqui também, tá? Então, a gente vai fazer um suporte que você vai colocar aqui. Vai prender aqui. Você vai vir com o handguard aqui. E vai rosquear o handguard aqui. E ele vai ficar na posição que você quer aqui, tá? Então, o handguard vai ficar assim. Então, o que acontece? O handguard vai ser um acessório. Vai ser um acessório. Compra quem quiser, tá? Não quer dizer que todas as carabinas vão ser assim. Porque a carabina, sem esse handguard, ela é muito mais barata. Então, se a pessoa não quer colocar esse acessório, a gente vai desenvolver uma peça que ele vai colocar aqui. E você vai poder colocar esse handguard rosqueado aqui, tá? Esse handguard é um acessório que você pode colocar laser, lanterna, outros acessórios que você ache conveniente. Mas se você não quiser aumentar o peso da carabina, deixar a carabina em peso que ela está hoje, que é uma carabina pesada, você pode deixar sem. Você não precisa comprar. É só um acessório. Ela fica muito mais bonita e fica muito mais bacana, tá vendo? Vai ser uma peça que a gente vai colocar aqui para você poder rosquear o handguard aqui, tá bom? Agora, outro detalhe. A gente também está desenvolvendo uma outra peça mais barata em ABS, em impressora 3D. Como essa parte aqui é uma parte que não sofre estruturalmente, então a gente vai fazer um de ABS que vai ser vestido em uma meia. Vai ficar muito mais barato que esse daqui, tá? Então ele não vai ter tanto trilho assim, vai ter um pouquinho só de trilho. Vai ser menorzinho um pouquinho aqui para ficar mais bacana, tá? Aliviar peso nela. Mas quem quiser colocar esse handguard que a gente vai vender como acessório, porque cabe assim em cima, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Todas essas armas que vocês estão vendo aqui, elas vieram para a gente montar a caçadora final de maio, tá? É a caçadora que vai ser lançada em final de maio. A gente vai fazer teste, vai ser disparo, ficou bacana. Aí vocês vão perguntar assim, aonde entra a 9mm nessa brincadeira? A única coisa que muda da 9mm para a 5.5, e a gente fez isso para deixar muito barato para vocês, vai mudar só o percursor, tá? Só vai mudar o percursor e o briche, tá? Então o que acontece? Você retira o percursor de 5mm, coloca o percursor da 9mm, troca o briche, coloca o briche da 9mm, coloca o cano da 9mm. Como você vai ter esse supressor aqui, que é o parrudo, o supressor parrudo, não! Você vai abrir o supressor, você vai ter uma arma que atira no 5.5mm e uma arma que atira no 9mm. Cleber, você vai vender cano, vai vender isso? Não, não vou vender isso, gente. Eu não tenho autorização para isso, nem nada. Eu fiz essa arma aqui com cano liso que eu comprei da China. Agora, eu que eu tenho, meu pai sempre falava assim, você faz o que você tem, tá? Você não fica sonhando. Eu não fico sonhando. Então, o que eu tenho? Eu tenho cano liso? Eu vou fazer arma assim no cano liso. Tá gostando, Cleber? Eu tô gostando. É muito forte pra caramba e eu tô feliz. Essa configuração aqui é uma arma muito leve. Ainda tenho nessa configuração já 4 unidades de estoque, tá? Mas sem o cano de 9mm, tá? Sai com 5.5. Ah, Cleberson, e aí, o que você achou da 9mm com cano liso? Eu não tenho outro cano? Então, pra mim tá bom pra caramba. Entendeu? Se eu não tenho outro cano, quem não tem cachorro, caça com gato. Pra mim tá bom. Mas o que é a definição seguinte, ó? Não muda martelo, continua sendo o mesmo martelo, continua sendo a mesma mola, continua sendo a mesma arma. Não mudou nada. Só muda percursor e só muda briche. Só isso que muda, tá? O cano, é claro. Obviamente o cano vai mudar também. Só que, você não vai ter um cilindro pequeno desse. Você vai ter um cilindro grande daquele lá. Então, você vai trocar o percursor, vai trocar o briche, você vai ter uma 9mm. Basta você desenvolver a sua mente aí. Agora, serve no 6.35? Não. Já testei no 6.35? Não serve. Serve no 7.62? Não serve. Por incrível que pareça, essa configuração só serve ou na 5.5 ou na 9mm. Não tem outra configuração. Pelo menos, não chegamos a falar assim, ó, ficou bão. Tá? Eu não posso falar que ficou bão, porque não ficou. Mas a 9mm ficou joia. Joia, joia, joia. Ela, com esse cilindro pequeno aqui, ela está dando 20 tiros. O maior tiro dela, deu um chumbo de 85 grams, se não me engano, ela ganhou 200 joules. É muita força. Ela veio aqui para mim testar. Se, com a válvula de 5mm, a válvula de 5.5mm, e o martelo, a mola, vai dar certo. Já está dando certo. Já está dando certo. Então, a partir de final de maio, você vai ter apenas uma carabina, colocando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. todas as coisas boas que tem hoje nessas quatro carabinas aqui, você vai ter em apenas uma. Tá? Cilindro grande, soleira top, válvula top, pistol grip top pra caramba, com, se você poder retirar isso aqui, já é. Essa aqui, eu só coloco aqui, você tira esses dois parafusos aqui. Um supressor top pra caramba, e você pode escolher cano de 18 polegadas, ou cano de 24 polegadas. Se você quiser comprar um cano extra de 12 polegadas, tira aqui e coloca mais um cano de 12 polegadas. Está aqui, ó. Está aqui. E vocês viram, vocês perceberam que eu só usei, para fazer tudo isso, eu só usei uma chave Allen. Então, a arma continua sendo uma arma muito, muito prática. Tá? Então, pessoal, vocês ajudem a gente decidir o que quer fazer. Se vocês falassem para mim, não, quero continuar, com esse cilindro pequeno. Tá bom, a gente continua com esse cilindro pequeno. Mas eu acho que o desenvolvimento dela é colocando todas essas qualidades que eu estou falando para vocês. Cilindro grande, cano top, e abandonando o resto. Não adianta eu ficar investindo nessa daqui, ou naquela dali, ou nessa daqui com cano de 27 polegadas. A gente tem que investir numa coisa que realmente vai ficar durante muito tempo vendendo. Tá? Senão, não adianta. Senão, ninguém dá conta. Vou ficar fazendo essa, cortando, fazendo aquela. Não, não vira. Não vira, não dá certo. Então, a gente tem que pegar essas quatro carabinas e montar uma que eu possa atender vocês da maneira que vocês querem. tá? Então, eu acho que a gente chegou nessa, nesse objetivo. E aí, a gente vai fazendo um teste aí com vocês, os vídeos com vocês, e vocês vão dar uma opinião de vocês aí. Tá? Vão dar uma opinião de vocês aí. Eu acho que está ficando show, está ficando muito bacana. E, pô, gente, eu não tenho como fazer milagre não. Mas, o que está dentro da nossa cabeça, o que está dentro da ajuda de vocês, a gente está fazendo. A gente está fazendo, está trabalhando em cima disso. Então, paciência que a gente está fazendo o vídeo. A gente começou a fazer vídeo da nossa menina, depois a gente vai passar para a pistola, depois a gente vai passar para outra e o pau vai parar. Tá bom? Pessoal, não sei se eu falei demais, mas muito obrigado e até a próxima. Valeu? Tchau. 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 Tchau.